Eu quando interpreto uma música, a gente procura viver o que está sendo falado e tal. É muito gostoso, você sente uma sensação de conforto. Eu adoro, acho massa disso. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. A magia que se apodera de Dalmir é a mesma que toma conta de Doralice ao violino. Eu sinto uma paz profunda dentro de mim. Parece que não existe mais ninguém ao meu redor quando eu começo a tocar. A música vai me envolvendo, a música clássica vai me envolvendo dentro de mim. A sensação que eu tenho é a sensação de liberdade, de coisa boa, de coisa doce. Eu acho a música muito doce na minha vida. Uma catarse que sai dos palcos, dos shows de rock. E encanta as pessoas na rua com uma singela homenagem ao rei do Baião. Eu estou sentindo, eu creio que a pessoa que está ouvindo, de uma certa forma é diferente, porque por eu estar passando a mensagem, ela está recebendo essa mensagem, mas a sensação, acho que no mesmo nível. Ah, uma emoção muito forte, uma sensação de complementação. É muito importante. Culturalmente a música nos leva a ter uma par de espírito, certo? Ah, tira um pouco o estresse do dia a dia. Uma sensação compartilhada, que coloca artista e público em sintonia. Eles devem sentir o que eu sinto, né? Que ele vê aquele brilho no olhar, vê aquela paz, aquela coisa boa, aquela doçura da música. Acho que é isso que eles sentem. A música tem essa propriedade de criar uma cumplicidade entre quem está tocando e a pessoa que está assistindo, que está no concerto, ouvindo. Pop rock, música regional, orquestra sinfônica, formas de transmitir sentimento, maneira saborosa de captar as emoções. Através da música que as pessoas podem reverberar, refletir a sensibilidade, né? E através dela também a gente pode relaxar a nossa mente, o nosso corpo, se divertir. E eu acho que ela é fundamental para o ser humano. Comunhão entre todos. Resultado conseguido intencionalmente. Um trabalho artesanal, meticuloso, cuja matéria-prima é o som. A música em si, ela já é programada lá na partitura. O compositor, quando está fazendo, ele já pensa mais ou menos que tipo de reação, que tipo de emoção aquilo vai causar. Cabe aos músicos passar essa emoção. É essa a nossa função, é esse o nosso objetivo como músicos, passar essa emoção da partitura que foi imaginada e idealizada pelo compositor. Ligados pela sensação. Ligados pela paixão pela cidade onde vivem. Gosto muito mesmo de estar aqui em Teresas, ouvindo boa música. É maravilhoso, né? Para aumentar a cultura na cidade, valorização. O amor por Teresina tem sido muito bem cantado, muito bem... As composições são bem elaboradas acerca disso. E os músicos de Teresina têm paixão em fazer isso. Você percebe porque você vê música, você escuta música que fala de vários locais de Teresina. A paixão mesmo, até pelo calor de Teresina. Amor que não tem forma, mas que ganha som moldado pelo talento. Nós pegamos a nossa música Teresina e fizemos uma roupagem sinfônica e observei. As pessoas ficam paradas, ouvindo, mesmo sem a letra, mas imaginando as vibrações da cidade. As pessoas ficam paradas, ouvindo, mesmo sem a letra, mas imaginando as vibrações da cidade. As pessoas ficam paradas, ouvindo, mesmo sem a letra, mas imaginando as vibrações da cidade. Obrigado.